Estamos aqui na rua A rua principal aqui do bairro Piauí, bairro Pindorama Que é conhecido como Doutor João Silva, Avenida Doutor João Silva Tem muito comércio aqui, muito comércio Estamos chegando aqui no mercado da Caramuru Olha só como tem muito comércio, muito Muito comércio Aqui não falta nada, por aqui tem tudo Lojão do Caramuru Acá também Aqui Pessoal aqui, Parnaíba, motoqueiro não respeita muito o trânsito não, infelizmente Tem uns que andam direitinho, mas tem uns que Acho que não passaram da forma correta no Detran, infelizmente Mas tem muitos que andam direitinho Mas a grande parte, a grande parte mesmo Entra de uma vez, não dá sinal, olha isso aqui, pronto É só observar Tem esse defeito aqui em Parnaíba, infelizmente Mas por outro lado, tem muita gente boa aqui Cidadezinha maravilhosa Então, a gente acabou de dobrar aqui Agora dá uma pinheira ou machado É isso aí, gente É só esse pequeno trecho aqui Para quem gosta de Parnaíba relembrar Parnaíba Aqui é a Pinheiro Machado Mas lá na frente é a São Sebastião Então é isso aí E essa que está passando aqui agora É a rua Itaúma Mas lá na frente é a pandemia E aí Que pode passo a passo É isso aí Vamos lá E aí E aí Vamos lá !